Quando eu penso em ti, meu coração está a sofrer É uma dor tão grande que até desejo morrer Quando eu penso em ti, meu coração está a sofrer É uma dor tão grande que até desejo morrer Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Teus lábios tocam dos meus, ai que grande aflição Fico com a dor no peito que me quebra o coração Teus lábios tocam dos meus, ai que grande aflição Fico com a dor no peito que me quebra o coração Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Tens um olhar tão discreto e um sorriso encantador Quem me dera eu ter-te para sempre, ó meu amor Tens um olhar tão discreto e um sorriso encantador Quem me dera eu ter-te para sempre, ó meu amor Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega, dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega, e ora chega meu amorzinho Ora chega aqui, ora chega Dá-me um abraço e um beijinho Ora chega aqui, ora chega E ora chega meu amorzinho Ora chega aqui